Meu Deus do céu, eu vou ter uma entrevista de emprego, mas eu ainda nem tenho faculdade. O que é que eu vou falar pro entrevistador quando ele me pedir pra falar sobre mim? Mudei de área no meu trabalho, mas agora eu quero voltar pra minha área antiga. O que que eu posso fazer? Nome sujo atrapalha pra conseguir emprego? E se eu enviar o meu currículo todos os dias? Será que isso é uma boa estratégia? Pra saber a resposta pra essas e outras perguntas, só ficando comigo até o final desse vídeo. Olá pra você, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou Adelina e Daniela, eu já fui repórter de carreira e tanto aqui quanto lá no blog eu compartilho vários aprendizados que eu já tive sobre esse assunto. E uma das formas de fazer isso é respondendo as perguntas e as sofrências profissionais que vocês me enviam. Afinal, como muitas dessas dúvidas que aparecem aqui já passaram pela cabeça de praticamente todo profissional, eu sempre seleciono algumas delas pra poder responder e ajudar o maior número de pessoas possível. Eu até cheguei a criar um e-mail específico só pra você enviar perguntas que é o meajuda.acarreira.com Aliás, se você tem me enviado perguntas pelos comentários aqui ou pelo Instagram, tenta me escrever por e-mail porque às vezes realmente eu posso acabar perdendo algumas mensagens. Mas antes de fazer isso, eu aconselho que você dê uma olhada na primeira edição que eu fiz desse quadro porque pode ser que a sua resposta já esteja por lá. E também já aproveita pra se inscrever nesse canal caso você ainda não tenha feito isso e também já dá uma maratonada em todos os outros vídeos porque ali já tá cheio de dica pra sua carreira. E bora começar falando sobre como se apresentar nas entrevistas de emprego pra quem tá no começo de carreira porque eu sei que tem bastante gente nessa situação. A Mariana perguntou aqui nos comentários Como fazer essa apresentação sem ter feito faculdade? Eu tô cheia de dúvidas. E uma pergunta bem semelhante também foi feita pela Maria. Ela disse, vai ser a minha primeira entrevista de emprego. Terminei o ensino médio recentemente. O que eu poderia falar sobre mim? Essa apresentação que a Mariana e a Maria se referem é de um vídeo onde eu monto um roteiro pra que você consiga responder a pergunta Fale sobre você nas entrevistas de emprego. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá depois. Então, primeiro que eu precisava deixar uma coisa bem clara aqui. A apresentação que eu monto ali, ela pode ser adaptada pra cada caso independentemente se você já fez faculdade, se você tem experiência ou não. E a sugestão que eu deixo aqui pra quem tá nessa situação é adapte esse roteiro pro seu caso, deixe ele mais curtinho, inclui outros aprendizados, cursos ou qualquer outra experiência que tenha a ver com as atividades pra essa vaga. E se você não tem nenhuma experiência, nenhum curso específico ainda, tá tudo bem. O recrutador sabe que isso provavelmente é o seu primeiro emprego, que você tá no começo de carreira. Então, não tenha medo de ser honesta. Você pode falar algo do tipo, bom, eu sou fulana de tal, eu ainda tô buscando o meu primeiro emprego, mas eu tenho bastante vontade de aprender sobre essa área, já pesquisei sobre esse assunto, ou então eu tenho vontade de me profissionalizar nisso, então eu tô buscando uma empresa que realmente me ajude a crescer e onde eu possa aplicar o pouco que eu já aprendi. E enfim, eu acho que isso até renderia um vídeo só sobre como se apresentar pros recrutadores quando a gente ainda não tem experiência. Se você tem interesse nisso, deixa o seu like e o seu comentário aqui embaixo que eu vou pensar nesse assunto. Agora, mais perdido do que quem tá no começo de carreira, só mesmo aquele profissional que já tem alguma experiência, mas que quer mudar ou já mudou de área. A Neidinha tem uma pequena saga pra contar, então presta atenção aqui no que ela fala. Entrei numa empresa que, mesmo não tendo faculdade, ela me deu a oportunidade de ir pra área financeira. Lá eu atuei por quase dois anos, saí de lá, entrei na primeira empresa que me chamou, só que na área de produção. Agora, eu quero voltar pra área administrativa e tá sendo bem difícil, talvez por conta da minha última experiência ter sido na produção, alguma dica pra que eu consiga ter mais chances de voltar pra área administrativa? Esse sim é o bom e velho à volta dos que não foram. E o pior é que eu já passei por uma situação parecida meio que recentemente. Eu trabalhava numa coisa que eu gostava bastante, eu precisei mudar de emprego por motivos financeiros e diária também, e aí depois eu levei cerca de um ano pra finalmente retornar pro tipo de cargo e pras atividades que eu gostava. Então, o que eu posso sugerir, baseado na minha experiência e no que eu já vi por aí, é primeira coisa, personaliza de novo o seu currículo focando bastante nessa área administrativa aí. Por exemplo, se nesse emprego que você teve na área de produção, você teve algumas atividades que lembram a administrativa, você pode tentar destacar mais isso no seu currículo, na sessão ali de experiências. E tem outra coisa, né? O fato de você já ter trabalhado com isso te ajuda pra caramba, afinal você tem uma certa experiência já. Você já tentou entrar em contato com os seus ex-chefes ou ex-colegas de trabalho pra ver se eles sabem de alguma oportunidade legal nessa área pra qual você quer voltar? Se personalizar o seu currículo e falar com a sua rede de networking ainda não funcionar, você pode também entrar em contato com as empresas proativamente, que são referência nessa área, e conversar com elas, enviar o seu currículo. Inclusive já tem um vídeo aqui nesse canal ensinando como que você envia o seu currículo por e-mail, o que que você escreve nessa mensagem. Outra alternativa também é você participar de cursos, eventos ou workshops nessa área. Isso vai renovar a sua rede de contatos, vai te ajudar a relembrar ou a aprimorar os seus conhecimentos nesse assunto, e ainda por cima você vai conseguir aplicar pras vagas de uma forma muito mais afiada. E uma última coisa, quando eu mudei de país e de profissão, eu precisei dar um reset total na minha carreira e começar a procurar por estágios em vez de vagas efetivas, mesmo eu já tendo experiências. E aí, se fosse o caso de eu querer mudar de novo pra uma área diferente e eu tivesse com dificuldades, eu com certeza não descartaria essa opção. E agora fica esperto que a Valmira trouxe a pergunta da vez pra todo mundo que tá passando por essa crise financeira e de desemprego no Brasil. Olha só o que ela disse. Nome sujo ou processo contra uma empresa interfere na recolocação? Pois tenho quase 4 anos sem trabalhar e nunca mais fui chamada pra uma entrevista de emprego. Isso é um assunto bastante polêmico e convenhamos que isso não é nada anormal. Depois dos últimos anos tem muita gente inadimplente precisando justamente de um emprego e de um salário estável pra poder pagar essas dívidas. Então assim, a prática de discriminar candidatos por esse motivo declaradamente é contra a lei e pelo Tribunal Superior do Trabalho você pode sim entrar com um processo judicial contra essa empresa. E eu não tô tirando isso do nada você pode conferir lá no site do Planalto o artigo 1º da Lei 9.029 barra 95 da Constituição Federal que diz o seguinte É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Voltando aqui rapidinho porque eu percebi que eu foquei bastante na questão legal e não também no fato de que você falou que tá há 4 anos sem trabalhar. Então, caso as empresas não tenham declarado abertamente o motivo pelo qual você não tá sendo chamada, existem outros motivos sim que podem estar afetando. Tem a questão de talvez você tá há muito tempo sem trabalhar e talvez você tenha que dar uma adaptada no seu currículo pra poder explicar isso melhor pros recrutadores. Tem também a questão do currículo em si. A gente já tem um vídeo aqui nesse canal com passo a passo pra você criar um currículo bom do zero e também tem um outro vídeo sobre como criar um currículo bem escrito. Talvez isso já te ajude a passar de etapa aí nos processos seletivos. Já sobre o candidato ter um processo aberto contra outra empresa, isso também não é oferecido e não aparece em nenhum tipo de consulta a não ser que o candidato seja o próprio réu desse processo. Mas se o candidato é o autor, ou seja, se é ele que está processando alguma companhia, não existe nenhum tipo de certidão ou qualquer tipo de documento que possa manchar o seu currículo, então isso não deveria ser levado em consideração pelo recrutamento. É claro que as empresas por aí podem jogar o nome das pessoas no Google e acabar obtendo essa informação de alguma forma e discriminando os candidatos sem nem contar pra eles que isso aconteceu, mas é como eu li num artigo por aí. Empresas que são realmente boas, que têm políticas de governança corporativa realmente fortes e sérias, não vão ter medo de contratar, né? E por falar em medo, uma das coisas que os candidatos mais têm quando estão procurando emprego é o medo de errar numa entrevista de emprego e botar tudo a perder. A Ariane trouxe uma dúvida desse tipo e ela fala tem um teste na loja em três dias como não errar em ser contratada? A Ariane essa pergunta mexeu tanto comigo que eu cheguei a criar um vídeo nesse canal só sobre esse assunto eu vou deixar o link dele no card e na descrição aqui embaixo e eu recomendo fortemente que todo mundo assista a isso e que sempre volte nele quando estiver passando por um processo seletivo porque a gente tem que botar na nossa cabeça que não existe candidato perfeito. A gente não pode pensar que a gente vai se transformar num príncipe do cavalo branco ao longo das entrevistas se no dia a dia a gente não é assim. Então vamos aceitar de uma vez por todas que é normal a gente ficar nervoso pra uma entrevista de emprego é normal a gente gaguejar é normal a gente falar alguma coisa embaralhada ou errada é normal também a gente ter que perguntar de novo pro recrutador alguma coisa que a gente não entendeu e também é normal a gente cometer pequenos erros. Aliás vamos inclusive lembrar que é super normal a gente errar no nosso dia a dia no trabalho e é exatamente assim que a gente mais aprende e mais consegue melhorar profissionalmente. Muitos recrutadores ainda bem são realistas eles sabem que não vai existir um candidato perfeito e muitas vezes eles deixam alguns errinhos passarem justamente porque eles sabem que a pessoa ali tá nervosa. Dito isso e com um vídeo praticamente só dedicado a essa pergunta eu espero que você tenha ido bem no seu teste e que caso você não tenha ido bem que você tenha coletado todos os aprendizados necessários pra você arrasar nas próximas oportunidades. E agora a gente vai falar do que? Do santo graal da busca por emprego o currículo. A Dani me perguntou lá no Instagram é verdade que pra cada vaga é importante montar um currículo específico? Eu sempre usei o mesmo. E a resposta é depende. Se na sua profissão você costuma aplicar pra cargos muito diferentes com alguns requisitos diferentes é sempre importante você dar uma personalizada nele focando nessa função antes de se candidatar. E isso não significa você ter que criar vários currículos e nem criar sempre um currículo do zero. Na maioria dos casos você só vai precisar reescrever algumas coisas incluir algumas palavras-chave da vaga que você tá aplicando. Então já tem um vídeo aqui nesse canal só sobre como você pode revisar e atualizar o seu currículo. Eu faço isso de forma bem simples então dá uma olhada lá depois. Às vezes vale a pena você ter um currículo padrão ali pras vagas mais comuns e ter um currículo flexível ali na nuvem pra você editar ele sempre rapidinho quando você vê uma vaga diferente. Então dá uma olhada nisso, tudo depende do tipo de emprego que você tá se candidatando e da estratégia que você tá usando pra conseguir um novo trabalho. E estratégia é exatamente o último ponto que eu vou trazer aqui hoje. A Kate me perguntou aqui enviar currículo todos os dias é uma estratégia eficaz? E eu vou te responder essa pergunta te devolvendo outras perguntas que podem te ajudar a chegar numa resposta ideal pra você. Enviando o seu currículo todo santo dia você vai estar fazendo isso pra que tipos de empresas e pra que tipos de vagas e o quanto você tá perto de preencher os requisitos pra todas essas empresas e pra todas essas vagas. E aliás as vagas nessa área que você tá aplicando elas abrem com tanta frequência assim que justificam o fato de você ter que todo santo dia aplicar pra elas? Você tem organizado ou anotado em algum lugar todas as companhias e vagas pras quais você se candidatou pra você não se confundir e também pra você depois acompanhar e pedir feedback de cada uma delas? E o mais importante enviando o seu currículo todos os dias você realmente tem tempo de personalizar ele pra cada vaga ou pra cada tipo de cargo pelo menos? Se você não faz ideia do que eu tô falando dá uma olhada no vídeo que eu acabei de citar aqui onde eu falo sobre como você pode revisar e atualizar o seu currículo pra deixar ele o mais próximo possível desse emprego que você quer conseguir e aumentar as suas chances de conseguir entrevistas de emprego. E aí dependendo de quais foram suas respostas pra essas perguntas aí que eu te devolvi você vai conseguir saber se é viável e se é eficiente mesmo ou não você enviar currículo todos os dias. E aliás eu posso deixar uma outra sugestão tem um outro vídeo aqui nesse canal bem básico que eu fiz pra aqueles momentos em que a gente tá super perdido não sabe mais o que fazer pra alinhar a nossa estratégia na nossa busca por emprego eu vou deixar ele também na descrição aqui embaixo que ele pode te ajudar bastante. E aí? Alguma dessas dúvidas que eu trouxe aqui hoje já tinham passado pela sua cabeça também? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu recomendo fortemente que você assista todos os conteúdos que eu citei aqui caso ainda não tenha feito isso porque eles podem te ajudar bastante. E também dá uma olhada lá no primeiro vídeo de perguntas e respostas porque pode ser que alguma outra pergunta que você tenha já tenha sido respondida por lá. E se o que eu falei aqui foi útil pra você de alguma forma não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito ou é inscrita nesse canal aproveita pra fazer isso agora ative o sininho aqui com as notificações porque semana que vem tem mais conteúdo e você não vai querer perder. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho